Treta Crateuza já está conosco o repórter Assis Moreira. Assis Moreira, foi o que houve aí na Câmara Municipal de Crateuza ontem, rapaz. Conta tudo para o ouvinte do programa aí no município e na região. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos nossos ouvintes. Luiz, a situação da política em Crateuza está acirrada. Tudo se decide dentro da Câmara Municipal, como nós sabemos. E será uma eleição a mais disputada de todos os séculos, porque agora cada candidato, pré-candidato a vereador, por si, cada um se vir para angariar a vota, cada um se vir para fazer a melhor campanha. E os ânimos estão aqui acirrados. O vereador João Paulo Dantas, que é o líder da bancada de oposição na Câmara Municipal, já disse que não faz nada na Câmara Municipal, tendo orientado pelo seu líder, o deputado Crateuza. Ele disse que faz por conta própria, porque é adulto, faz aquilo que é correto. Não precisa de ficar cutucando ele, não. O vereador de situação, líder do prefeito na Câmara, o vereador João de Deus, que é bem veterano, ele, logicamente, que tem lutado aí para mostrar obras, o que a gestão tem feito. Temos aí dois áudios. O primeiro áudio, onde o vereador, no caso, dois crimes aqui, onde o vereador João Paulo Dantas, ele pede que, aliás, ele apresenta números no portal da transparência sobre aquilo que é arrecadado com iluminação pública. Vamos ouvir, em primeiro lugar, o vereador apresentando números sobre o portal da transparência referente ao que é arrecadado com iluminação pública. Recebendo aqui do portal da transparência, no ano 2019, a Prefeitura Municipal de Crateuza pagou a essa empresa que faz esse mau serviço de iluminação pública na nossa cidade, que é um mau serviço mesmo, tem três anos. Toda gestão do prefeito Marcelo, ela foi contratada desde o início e ela continua fazendo mau serviço, mas continua lá na Prefeitura Municipal de Crateuza. Essa empresa recebeu, só no ano 2019, R$ 1.335.390,00, ou seja, ela recebeu quase R$ 90.000,00 por mês. É muito, muito dinheiro, muito dinheiro para realizar um péssimo serviço na cidade de Crateuza. E aí a gente pergunta e indaga aqui a gestão municipal por que essa empresa ainda continua fazendo esse mau serviço na nossa cidade e nada é feito e nada é cobrado. Também, como nós viemos aqui, olhamos aqui, entrando no portal de transparência aqui de Quixadá. Sabe quantos mil habitantes é em Quixadá, vereador Emils? 80 mil. Digamos, praticamente, o porte da cidade de Crateuza. Sabe qual é a empresa que presta serviço lá? A City Luz, aquela antiga da época que prestava serviço nas gestões anteriores. Olha aqui, em um ano ela pagou, em um ano essa cidade pagou para essa empresa R$ 612.590,79. Olha a diferença de uma cidade praticamente com a mesma quantidade de habitantes que a nossa cidade de Crateuza. E aí a gente vê, vereador Antônio Luiz Júnior, a diferença. Em Crateuza, em 2017, a empresa City Luz realizou o mesmo serviço pela quantidade de um valor mensal de R$ 46 mil. A City Luz, lá atrás. Você vê a diferença de quase R$ 50 mil a mais. E essa City Luz, eu tive a curiosidade de ver se ela tinha esse preço bom, se realmente ela tem essa experiência, de onde é essa empresa, onde é que ela trabalha e ela atoa tanto. Olha aqui, as cidades que ela gerencia a iluminação pública dos municípios de Maracanau, Sobral, Aracati e Quixadá. A nossa empresa, a Energia, só gerencia a iluminação pública na cidade de Crateuza. Ela trabalha com obra, vereador Márcio Cavalcante. Ela não trabalha com iluminação pública. Trabalha, pode ter essa capacidade também. Mas nós vemos e escutamos relatos diariamente do povo esclambando o mau serviço dessa empresa. Várias e várias vezes, quando a gente saía aqui fora, via o ex-vereador Toré, cobrando aqui em frente à praça, em frente à Câmara Municipal, as luzes apagadas. É isso aí. Nós vamos agora acompanhar também o pronunciamento do vereador Ari Nilson, que cobra da Energia uma prestação de contas aqui com o município por aquilo que entra em suas contas provenientes da Prefeitura Municipal. Que fiscalize, que veja quantas lâmpadas foram trocadas, quantos reatores foram trocados, quantos braços foram trocados e resolver. Eu acredito que a gente aqui, em cordial gentileza com a vossa senhoria, a gente vai fazer aqui um convite ao responsável da empresa Energy para que ela possa vir fazer um prestamento de contas do dinheiro que ela recebeu de todo o ano passado para cá para dizer quantas lâmpadas ela colocou, quantos reatores ela colocou, quantos defeitos ela solucionou. Em quais locais da zona urbana, em quais locais da zona rural. Isso aí é de suma importância. E, ao mesmo tempo, pedi aqui ao fiscal de contrato da Prefeitura Municipal de Canteus, que ele mande um relatório de ações, de dizer quais foram as localidades que foram implementadas essas iluminações públicas, quais foram os distritos e quais foram os bairros. Portanto, aí, dois vereadores. Mas nós terminamos a sessão da Câmara de ontem, tivemos dois expedientes, Luiz Augusto, e ontem o clima foi pesado, acirrado. Entre o vereador João Paulo Dantes, líder da oposição, e o João de Deus, líder da situação. Entraram realmente em discussões, em causas pessoais, e falaram, insultaram, e, por pouco, não ouvia este fato. Por pouco, o vereador João Paulo Dantes não agrediu fisicamente no corredor da Câmara Municipal, após a sessão. Aqui, o vereador, quando é o Júlio Salles, entrou no meio, e chegou um momento, colocou um para um lado, outro para o outro. E há, na verdade, uma rivalidade política. Há algo entre o vereador João de Deus e também o vereador João Paulo Dantes. Só para explicar para os ouvintes que estão agora acompanhados, o seguinte, o vereador João de Deus, ele sempre foi um camarada campeão de votos aqui em Crateus. Uma parte do discurso dele ontem na Câmara Municipal, ele disse que sempre tirou o voto para eleger dois vereadores. É verdade. É tanto que o vereador João Paulo Dantes, no seu primeiro mandato agora, ele era um dos principais cabos eleitorais do vereador João de Deus. Ele se candidatou e foi eleito a vereador. A mesma coisa com o vereador Enivaldo Curito, que está também no seu primeiro mandato. Era um dos cabos eleitorais do vereador João de Deus. Ele se candidatou e conseguiu se eleger. Então, a briga é grande. Não sabemos como é que vai ser daqui a uma, daqui a duas sessões, mas o vereador João Paulo Dantes disse que tem documentos que vai realmente comprometer a eles da situação. Houve a reunião que já falamos do vereador Conaguno Soares, presidente da Câmara, com os seus vereadores. E olha só o que foi que deu. Um dos vereadores gravou lá, parte da reunião, uma discussão entre o Ari Nilson e o vereador Cabo Bonfim. E esse áudio vazou aqui nas redes sociais. Então, e Crateus, podemos dizer que está em uma das eleições a mais acirrada de todos os tempos para vereador. Então, esse clima aí, esse clima pesado entre o vereador João Paulo Dantes, para com o vereador Deus Mal, vereador João Dantes, e isso vai dar ainda muito o que falar, infelizmente, nesse cenário da Câmara Municipal de Crateus. Luiz, para concluir, duas pessoas foram ouvidas no Ministério Tupro da nossa cidade agora, nesse dia. Quem está vendo agora, por parte de pessoas ligadas a esse caso. Já está sendo descoberto em Crateus, todos os funcionários fantasmas. É um escândalo atrás deles. Funcionários fantasmas. E vamos aguardar novas informações. Eu volto na segunda-feira, atualizando todos os fatos da maior cidade da região. Tenho todos um ótimo final de semana. De Crateus, ao vivo para o Jornal Seara, falou o repórter Assis Moreira. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Assis. Sei que em Crateus, realmente, a cor está quente. O padre Antônio José, lá em Crateus, alertou aos fiéis para as eleições 2020, relembrando escândalos que ocorreram na Câmara do Município e na Prefeitura. Entre os inúmeros esquemas que vieram à tona, o da rachadinha na Secretaria de Educação com o conhecimento do prefeito Marcelo Machado, é o que mais causou indignação na cidade. Só que, em virtude do padre ter falado publicamente sobre os problemas do município e a importância de escolher bons políticos, o que, aliás, não é só um dever dele, mas de todas as pessoas, em especial daqueles que formam opinião, os vereadores quiseram processá-lo. É, os vereadores quiseram processar o padre porque ele relembrou esses escândalos e pediu para que o povo tivesse mais critério a escolher seus vereadores ao votar nos seus políticos. Aí quiseram processar o padre. A estratégia só não vingou o que João Paulo, João Paulo Dantas, que é esse aí, que você ouviu na participação do Assis Moreira, é um dos que você ouviu na participação do repórter Assis Moreira, já havia denunciado os esquemas na Câmara, foi contra. Foi contra. Resultado. Jornalista Dona Izete Arruda publica hoje que o prefeito Marcelo Machado e o presidente da Câmara, Manuel Conegundi Soares, estão sendo repudiados no mundo profano e também no sagrado. A gente volta após o intervalo.